Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, a nossa aula agora vai ser aula de história para os alunos do terceiro ano e o tema dessa aula é a história da pecuária no Brasil. Prepara teu material, teu caderno, teu lápis, tua caneta e anota tudo que tiver de importante aí nessa aula, tem muita coisa que você vai aprender nesse momento, vamos começar? Bom, para começo de história, de conversa, vamos entender um pouquinho da história da pecuária no Brasil. Vem aqui na tela, vamos ler aqui comigo, a história da pecuária no Brasil. Na capitania de São Vicente foram trazidas cabeças de gado, como vocês estão vendo nessas imagens aí, várias cabeças de gado foram trazidas na época da capitania de São Vicente. Aqui é uma imagem que vocês estão vendo aqui de São Vicente, do local. E aí foram trazidas várias cabeças de gado. E aí o que foi que aconteceu? Vê só. Depois disso, a criação de gado, ela aumentou de tamanho e precisou ir para o interior que tem um espaço maior. E o que foi que aconteceu? Essas cabeças de gado se desenvolveram, foram criando outros e outros bois. E aí aconteceu de aumentar a quantidade de gado ali nesse espaço aqui que vocês estão vendo, em São Vicente. E aí o que foi que aconteceu? A pecuária, ela se tornou muito importante para a colonização. com esse crescimento, desenvolveu também aquela cidade, aquele lugar, né? Essa capitania de São Vicente. Foi se desenvolvendo a partir também dessa grande criação e desenvolvimento do gado, tá? Mas aí eu quero perguntar uma coisa que você vai entender agora. O que é pecuária? Pecuária. Já ouviu falar nessa palavra? Pecuária. Vamos entender aqui na tela, ó. O que é pecuária? Primeiro a gente vai ver essa imagem aí. Essa imagem tem vários animais, né? Como vocês estão vendo. Porco, boi, cavalo, vaca, galinha. Várias animais que vocês estão vendo aí. E a gente vai entender agora o que é pecuária, olhando essa imagem aqui. Vamos ver, ó. Pecuária, gente, é uma atividade econômica praticada nas áreas rurais e ela é muito importante para o desenvolvimento da economia, tá? Pecuária é uma atividade destinada para a criação de animais para serem vendidos e consumidos. Então, todos esses animais que vocês viram aí, eles são consumidos e vendidos. Outro ponto do que é a pecuária, ó. Pecuária significa a criação de gado e de outros animais. Então, isso que vocês estão vendo, essas imagens aqui, ó, que vocês estão vendo, tudo isso aqui faz parte da pecuária. É quando as pessoas, elas trabalham para produzir, criar esses animais, né? Levar alimentos para esses animais, para eles se reproduzirem. E eles dão o que é para a gente? Dão alimento para a gente, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as galinhas, a gente come o frango, né? Come a carne da galinha, a gente come os ovos que elas botam. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da economia, não é? Então, entendendo um pouquinho sobre o que é pecuária, a gente vai agora para o próximo, ó. Entendeu agora o que é pecuária, né? Vamos agora para a história, vamos continuar a nossa história do desenvolvimento da pecuária no Brasil, vê só. A expansão da pecuária. Expansão significa o quê? Crescimento, né? Como é que foi esse crescimento? Como é que foi essa expansão? Vamos ver aqui na tela. Bom, usado, todo esse gado, né? Todo esse boi, ele foi usado para transportar, na época, a cana de açúcar até o engenho. Como a gente já sabe, a gente já estudou em outras aulas na história, né? O desenvolvimento do Brasil foi através da cana de açúcar. Eles plantavam a cana de açúcar e essa cana, ela ia para o engenho. E lá no engenho, essa cana de açúcar, ela se transformava. Mas quem é que, agora, se transformava essa cana de açúcar, se transformava em açúcar e se transformava em outros produtos. Mas quem é que transportava do lugar onde a cana de açúcar, ela se desenvolvia, crescia? Quem é que pegava essa cana de açúcar e transportava até o engenho? Tcharam! Os bois, o gado, ele fazia esse papel, né? Esse trabalho. E aí, o que é que acontecia? Esse, tudo isso, esse gado também, né? Nessa expansão da pecuária, não servia só para transportar, levar de um lugar para outro, não. Então, ele servia também de alimentação para as pessoas que moravam no local, né? E aí, começa a expansão da pecuária, né? Vamos entender agora. Vê o que aconteceu, sabe o que aconteceu, gente? Vocês não sabem o que aconteceu, vão saber agora. Olha aqui na tela, vê o que aconteceu. Esses bois aí, né? Esse gado todo, gente, eles começaram a destruir a cana de açúcar. Como eles viviam próximos às plantações da cana de açúcar, eles começaram a destruir, a ocupar aquele espaço ali. Aí, o que é que aquelas pessoas que trabalhavam com aquilo pensaram? Eu tenho que arrumar um lugar, um lugar legal para esse gado ficar. E tem que ser um lugar distante da cana, da cana de açúcar. Porque senão, vai destruir tudo ali, vai destruir a cana de açúcar, né? E foi o que aconteceu. E aí, como é que eles fizeram para evitar que o gado destruísse a cana de açúcar? Olha aí o que eles fizeram. Vê aí o que está na imagem. Os criadores de gado, eles levaram os animais para lugares mais distantes do engenho. E esses lugares, com o tempo, foram abertos os campos de pastagens. Então, tudo que você está vendo aqui nessas imagens, são campos, campos grandes de pastagens, para que o rebanho pudesse se alimentar ali. E aí, você vai estar entendendo mais ainda essa expansão. Eles viviam perto da cana de açúcar, mas começaram a destruir tudo ali. E aí, os donos, os proprietários, pegaram esse gado e colocaram num lugar mais distante e num lugar maior, que são as pastagens em campos. E ali, o rebanho podia andar livremente e se alimentar naquele local. E aí, eu quero que você veja agora essa imagem, muito bonita, por sinal. Essa imagem é o Vale do Rio São Francisco. Aqui está o Rio São Francisco e a gente chama esse lugar de Vale do Rio São Francisco. Esse Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas fazendas de gado. Esse lugar aqui foi muito importante para o desenvolvimento da economia e do gado e da população. Porque nesse ambiente aqui, existiram muitas fazendas de gado aqui. Como era próximo do rio, era próximo de tudo, então, esse gado conseguiu se desenvolver da melhor forma. Chegou a tua vez. Atenção agora ao teu desafio, a tua atividade. Vamos lá? Agora é a sua vez. Você vai fazer o seguinte. Faça uma lista... Presta atenção. Faça uma lista de produtos que são de origem da atividade econômica pecuária. A pecuária é uma atividade econômica que desenvolve no nosso país, em todos os países, né? A pecuária. Então, você vai fazer uma lista de produtos que são de origem da atividade econômica pecuária, especificamente de animal. A gente já deu alguns exemplos aqui na aula, né? Porco, boi, cavalo. Isso tudo faz parte da pecuária. Já falei três aí. Anota na tua lista, tá bom? A nossa aula, gente, tá finalizando por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem aí sobre essa questão da expansão da pecuária. E chegou a tua vez de fazer a tua atividade. Não perde tempo. Vai lá fazer a tua atividade, o teu desafio. Fiquem todos muito bem e até a próxima aula. Tchau!